Garçom Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixe eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Ouvido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Ouvido pelo colarinho branco Ouvido pelo colarinho branco Ouvido pelo colarinho branco